Veja agora os momentos mais chibatas da 32ª rodada do Brasileirão. Ah, promessa desgramada esse campeonato. Essa rodada foi triste. E quando foi que ela prestou? Foi, é nunca. Vamos sofrer sozinho não, vamos mostrar. Ei, Marinho Velho, conhecia você assim não. Quase entregou o tareco e mariola pro galo. Ele viu a besteira que ia fazendo e se desculpou com a galera. Agora eu não sei o que esse cearense quis fazer. Pois eu sei, João. Ele quis provar que Davidson não consegue mais fazer gol sozinho com o goleiro. Mas não é que o Frechado fez? Vamos mostrar de novo, porque essa imagem é mais rara que a figurinha dourada de Neymar. Isso aí foi uma pereirada do Inter pro Botafogo. Mas o infeliz mandou pra fora. Foi tão ligeiro que não deu nem pra ver direito. Agora sim dá pra ver como foi abisonhada. E ele tocou com uma consciência tão grande, João. Ei, Laiá. O caba que pede um gol desse tem que levar uma surra de toalha molhada, Chicó. Como é o nome desse doente? Renato, do Havaí. Agora me diga o que Mulé Estacano foi fazer na defesa? Isso aí que você viu. E o danado é que o Flu recupera, mas depois entrega a rapadura de novo. Mas Fábio tá ali pra quê? Pra salvar o time como um bode. Defesaça. Mas a jogada toda merece o selo 1xbet de qualidade. A maior casa de apostas com as melhores cotações e pagamento ligeiro. Faça o cadastro, coloque nosso código e vai-te embora ganhar dinheiro. Link na descrição. Esse outro para no meio do moído pra fazer flexão. Tá bom, Johnny Bravo. Ai, me chamaram? Mas aqui só tem homens suados. Fui. E essa ajeitada pro adversário fazer o gol. Ah, promessa desgramada. A cobrança de lateral sem futuro dá gota. E a lezeira quase custou caro. Mas o outro chutou mais fraco que suco de melancia com groselha. E claro que tem que encerrar com a entregada. Mas o que deixa o torcedor mais injuriado é que o caba faz tudo certinho. E vem o outro estraga. É como dizia o poeta Matuto. A vida é vixe atrás de vixe. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra mais fuleiragem. E assista esse outro vídeo com a fuleiragem dos piores momentos da 31ª rodada do Brasileirão. Ficou pau demais, homi. Clique aí. Clique aí.